E nesse vídeo trago para vocês o teste de microfone do fonezinho Bluetooth M10TWS. Então agora o áudio está sendo captado aqui pelo meu iPhone. E a partir de agora o áudio já está sendo capturado diretamente pelo fonezinho M10TWS. Vejam só, estou aqui com os dois lados e o áudio já está sendo captado por esse fone. Conectei ele aqui via Bluetooth e estou usando aqui o gravador de áudio de outro smartphone para capturar a sua voz. Então eu uso aqui o aplicativo BT Mono para ativar o microfone aqui do fone. Já tem tutorial sobre isso aqui no canal também. Mas e aí, o que está achando dessa qualidade? Lembrando que esse fonezinho custa somente R$ 20,00, então assim, até menos na verdade, é muito barato. E estou bem curioso para saber se seu microfone é bom ou não. Então comentem aí se vocês estão escutando, na verdade, se vocês estão conseguindo me escutar perfeitamente e se estão gostando ou não dessa qualidade. É mais ou menos isso que você pode esperar durante suas chamadas, videochamadas, jogos e esse tipo aí de coisa. Lembrando que esse era o áudio 100% original e sem nenhum tipo de tratamento. E a partir de agora, estou fazendo um pequeno tratamento aí de áudio. Então vou colocar alguns efeitos aqui no Premiere e tudo mais para ver se consigo aumentar um pouco a sua qualidade. Enfim, espero que estejam curtindo aqui esse teste. Lembrando que todos os vídeos aqui desse fone estão na descrição, não deixem aí de conferir. Também tem outros vídeos que eu já fiz sobre ele aqui no canal. É tudo aí na descrição e também passando aí na tela. Então clique aí e continue assistindo, mas antes não esqueça, comente a sua opinião aí sobre o microfone. E claro, se você gostou desse conteúdo, considere deixar o like e se inscrever aqui no canal. Tamo junto, galera!